Pessoal, meus agradecimentos aqui ao Eduardo, nosso parceiro, comprou o nosso elevador, há um ano e pouco, utiliza ele, agora estamos em uma parceria aqui, ele vai ser nosso distribuidor, já estamos fazendo 5 anos de trabalho com esse elevador, sempre tentando melhorias, como a última melhoria, a trava de segurança, e agradecer pela parceria do Eduardo, que vai ser nosso distribuidor no Rio de Janeiro. A Inovar soltou cheque mais uma vez no Rio de Janeiro, fazendo uma parceria aqui com a Brinsan, lembrando que o nosso elevador é um elevador de placas solar, que sobe até placas por vez, estamos aqui com o modelo aqui, mais topo da categoria, e vamos aqui destacar aqui o que que é esse projeto, essa parceria com a Brinsan, então vou trazer o Eduardo aqui, para ele se planar um pouco para nós, e mostrar o que que é esse projeto aqui com a integridade. E aí é o seguinte, a Inovar acabou de deixar o equipamento aqui, da utilização, para os tranqueados, o que que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro? Os tranqueados vão assumir os trabalhos, incluindo com a tecnologia de levar os painéis, hoje tem 5 painéis que pode ser utilizado, já utilizo, e agora com a parceria da Inovar, deixou o negócio, obrigado, com a parceria, é isso aí gente, Inovar, inovando sempre, e subir nas nossas placas, que é tão sonhada, com os nossos clientes, valeu gente, obrigado, um abraço.